Como é que tá, Seu Carlos? Tava com muita saudade do senhor, Seu Carlos. Nossa, motorista de ônibus mais simpático desse país. Como é que foi de férias? Ah, foi beleza. O verão? Aproveitou bastante o verão? O verão já nem tanto que eu fiquei em janeiro lá em Curitiba, Seu Carlos. E como é que foi? Muito frio? Seu Carlos, o sejarense diz que o pior inverno da vida dele foi o verão que ele passou em Curitiba. Fez frio o mês inteiro? Não fez chafrio, não. Ah, bom. Fez chuva também. Mas vamos falar de coisas boas. Fala da sua família que você gosta tanto. Nossa, minha família eu amo, amo, amo. Todo mundo tá bem, Seu Carlos. Todo mundo com saúde. Ah, queza, tá bem. Os trigêmeos tão fortes, Seu Carlos. Teve um tempo cachumba, não tem? O carlinho pequenininho teve cachumba. Tá bom já? Já tá bom, já tá bom. O dedé cada dia mais alegre, os oito tudo bem. Quantos filhos você tem? Catorze. Catorze filhos, Seu Carlos. Catorze. Isso antigamente é que era normal. Hoje em dia, você vê, eu tenho seis filhos, né? Tenho bastante, tem bastante. É, sete netos. Agora, hoje em dia a pessoa tem um filho, doze... Olha lá, Seu Carlos. Olha lá, pô. Eu acho bonito, Seu Carlos. Mas é bonito na foto, porque cuidar é difícil, né, Seu Carlos? Ah, é difícil, Seu Carlos. Mas eu, por mim, eu preferia ter menos, assim, sabe? E a sua mulher que não quis? Não, é que a minha mulher é tipo uma empresa. Como empresa? Empresa? Como uma empresa? No começo, ela era uma empresa individual, simples. Só eu que trabalhava ali. Ai, ai, ela veio besteira. Depois ela virou uma sociedade anônima, né? Aí apareceu um sócio. Aí ela colocou umas ações no mercado e aí todo mundo queria dividir os lucros ali, trabalhar nos divididos. Pô, mas isso aí acabou, né? Acabou. Ano passado ela decretou falência. Mas, Seu Carlos, isso tudo era porque eu viajava muito de caminhão, né? Ficava muito tempo fora, né? Lá no passado ficava. Às vezes viajava, ficava três meses fora, Seu Carlos. É, muita coisa, né? Viajava três meses. Quando eu voltava, eu tava grávida de dois. Pô, você também andava dando suas beliscadinhas por aí, né? É, Seu Carlos. A única coisa complicada desse negócio é que pra baixar no batente da porta, eu tinha que ir assim, ó. Pra não arraiar, né? Pra não arraiar. Não sei se eu entendo. Não, não entendo nada, só é... Mas, Seu Carlos, como o senhor disse, eu não fui exatamente um santo nas estradas, né? Eu pagava um pedágio aqui, um pedágio ali, né, Seu Carlos? Mas isso faz parte do passado. Vocês se perdoaram, não é isso? Seu Carlos, nós... A gente percebe isso. Sim, e Seu Carlos, olha, eu sou um homem sério. Eu... Nos nascimentos, tava no nascimento dos meus 14 filhos, tava ali. Que bacana! Seu Carlos, quando eu não podia estar na entrada, eu tava na saída. Belas palavras, você é um culósofo, cara. Seu Carlos, a vida é que me ensina, eu só aprendo, Seu Carlos. Atrás desse bigode tem um cheiro humano. Ok, bravo, irmão. Tchau, que a sério.